Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Então, vamos para os relatos de hoje. Para os relatos de hoje, que são esses, lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados, tá? E o primeiro deles é este daqui, o Espelho. É uma moça que nos conta, e ela nos conta este e o próximo relato. Os dois são da mesma moça, mas vamos pra esse aqui primeiro, o Espelho. Olá, Aninha e queridos assombrados! Conversando com uma colega de fisioterapia, voltando a pé pra casa por ordens médicas pra caminharmos um pouco, entre um papo e outro, mencionei o canal de vocês pra ela. Após um curto período de reflexão, ela me disse que tinha um relato e que eu poderia enviar pra vocês. Me animei toda e comecei a escutar com bastante atenção. Ela é viúva e seus dois filhos moram na Alemanha. Portanto, ela mora sozinha em um amplo apartamento. Como você, ela não pode ver um bom brechó. E em suas andanças pela cidade, encontrou um grande brechó cheio de novidades. Entre essas novidades, havia um grande e antigo Espelho. Ela disse que não pensou duas vezes. Era lindo, antigo e com bom preço. Fechou, adoro, adoro. Trago os fantasma, tudo junto. Ana foi preciso a loja entregar na sua residência e prender na parede do corredor. Bom, os dias e as semanas foram passando. Ah, eu havia esquecido de mencionar que ela tinha três gatos também, seus bebês. Um dia, voltando da fisioterapia, encontrou um deles morto no jardim da portaria. Ele havia caído da janela. Gente, um gato caiu da janela e morreu? Ele havia caído da janela. Ela disse que ficou intrigada. Pois o gato teria que fazer muito esforço para passar pelas grades. Sim, o apartamento era todo gradeado. Até porque um apartamento onde você tem gatos, geralmente você tem aquela grade, aquela telinha. E pelo visto, ela tinha. Então, além de ser estranho, o gato cair e se machucar a ponto de... Eu não sei que andar que era. Ela falou aqui que andar que era. Enfim... E passar... Mas vamos continuar. Foi muito estranho. Ela não conseguia dormir direito com tantos barulhos. Eram passos correndo pelo corredor do apartamento. Gatos que não queriam mais sair da área de ser... Os gatos que não queriam mais sair da área de serviço. Estavam sempre assustados. As lâmpadas do abajur do corredor não duravam mais do que uma semana, queimando várias vezes por mês. Ela ouvia passos durante o dia e durante a noite. A geladeira amanhecia aberta. As torneiras do banheiro abertas de madrugada. E um dia, a máquina de lavar amanheceu cheia de água, né? Com um dos gatos morto afogado dentro. Como? A tampa estava fechada da máquina de lavar. Gatos não abrem tampas de máquina de lavar e tiram suas vidas. O corredor era a parte mais gelada e escura do apartamento, onde estava o espelho. E ela estava com medo de ficar sozinha dentro de casa. Uma noite, ela relatou ter acordado com um grito vindo do corredor. Ela levantou para ver, e Ana, o espelho estava rachado. Então, ela ouviu outro grito, agora no pé do ouvido esquerdo. Ela gritou também e viu uma figura escura, mais escura do que o próprio escuro. Porque o abajur já havia queimado a lâmpada de novo. Apavorada, ela correu e se trancou no quarto. No dia seguinte, encontrou todas as portas do armário da cozinha abertas. Ligou os fatos ao espelho e começou a ficar assombrada até com os barulhos dos vizinhos de cima. Descendo para conversar com o porteiro, ficou sabendo que não havia mudado ninguém para o apartamento de cima. E os passos de crianças correndo e as bolinhas de gude que rolavam pelo corredor a madrugada toda. Estou falando que fantasma faz curso, faz parte do currículo brincar de bolinha de gude. Não é possível. E os fantasmas? Minhas crianças brigando lá dentro. Gente, alguém me explica isso? Me manda um relato. E quem souber, explicando o porquê das bolinhas. Eu vou no centro espírita só para perguntar isso, gente. Não sei. Sei lá, eu vou em algum lugar. Sei lá, eu falo porquê das bolinhas de gude. Por quê? É muito recorrente. E assim, em todo lugar, o que é isso? Continuando. Aí ela resolveu dar fim no espelho. Tudo veio com ele. Tipo, nunca aconteceu nada no apartamento. Aí quando chega o espelho, essas coisas desboca vão acontecer. Tudo veio com ele. Ela não sabia a procedência do espelho. Só havia notado um gato assustado e doente. Como assim? Não sabia a procedência do espelho e só havia notado um gato assustado e doente? Retirou o espelho e o colocou no lixão. Pagando para que o levassem em pedaços. Porque ele se partiu em vários pedaços numa noite de muitos barulhos. E é isso. Escutei e estou enviando para vocês. Devemos ter muito medo e cuidado com o que levamos para casa. Muito cuidado, eu diria, com o que a gente leva para casa. Mas peraí. E aí depois que o espelho foi embora, as coisas pararam assim? Pabufe? De vez? Acabou tudo? Ou continuaram acontecendo algumas coisas? Eu quero saber. Como que foi depois do espelho ir embora? Porque eu penso que esse espelho também poderia ser uma espécie de portal. Alguém ter usado, ter aberto um portal nesse espelho. E sei lá o que aconteceu, que passou de um para o outro, vendeu, morreu e aí passou o espelho da família, vendeu. Não é? Vai saber. Mas vai saber se alguém não fez algum ritual, alguma coisa de abertura de alguma coisa naquele espelho. Aí foi para a venda, um negócio aberto. Tipo, um portal aberto no espelho. Ela colocou ali na casa vários, vários espíritos saíram de lá. Por isso que eu perguntei. Mas e aí? Depois que o espelho foi embora, quebrou, sei lá, tudo parou? Ou continuou alguma coisa, sei lá? Que eles voltavam para o espelho? A hora que o espelho quebrou, eles automaticamente voltaram? Cortou esse portal? E os que estavam fora não puderam entrar de novo? Ou não? Não era um portal. Só tinha uns espíritos, sei lá, eram apegados ao espelho. E aí estavam juntos. Mas por que fazer isso com os gatos? Isso é maldade. Muita maldade. É algo ruim. Não é um simples espírito que está lá e eu quero meu espelho de volta. Sei lá, porque essas coisas com os gatos foram... As duas foram muito estranhas. E de muita maldade. Então, não sei. Fiquei realmente curiosa para saber depois o que aconteceu. Ou até ter ligado e perguntado na loja. Quem que vendeu esse espelho? Sabe? E ir atrás. Se bem que assim, aquela coisa... Eu não quero nem saber. Eu só quero isso longe de mim. Não é? Próximo relato. Então, eu adoro antiquário, brechó. Eu sei desses riscos. Mas eu sempre acho tudo tão lindo. E eu gosto justamente por isso. Porque o novo é novo. Não tem nada. Não tem nada. É liso, limpo. E o antigo, ele carrega uma história. Ele carrega uma energia. Eu acho que eu gosto justamente disso. O duro é quando carrega energia ruim. O espírito ruim. Aí ferrou. Mas assim, quando você olha, você vê que esse imóvel tem alma. E tem alma, mas literalmente, às vezes, tem alma dentro. Ai, ai. O gosto de bizorro, como diziam. Então, vamos lá. Próximo relato. A criança do primeiro andar. É da mesma moça. Olá, Ana e queridos assombrados. Ontem, passando distraídamente pela janela do primeiro andar do meu prédio, olhei pra dentro de um apartamento vazio e vi uma menina sentada no chão da sala. Pensei, devem estar tentando alugar ou vender esse apartamento, pois ele não para com inquilinos. Eu moro no terceiro andar e esse apartamento térreo é ótimo. Ele tem uma varanda maior que pega a sala e os quartos. Está pintado e foi reformado recentemente. Já havia dado uns cinco ou seis passos em direção ao portão quando algo me paralisou. Ana, eu faço 62 anos este mês e a minha percepção está mais lenta. Quando eu voltei, a menina continuava sentada no chão da sala. Tinha uma fita nos cabelos e usava um vestido de renda, meio amarelado. Ela olhava fixamente para o chão e estava imóvel. Foi essa imobilidade que me chamou a atenção. Eu observei a sala, sem cortinas, sem móveis, com algumas folhas de jornal no chão. Tipo, cadê o resto do pessoal? Ela não poderia estar lá sozinha. Deveria ter ali uns cinco ou seis anos de idade, a menina. Fiquei parada olhando esses detalhes. Quando olhei de volta para a menina e Ana e queridos assombrados, ela agora me fitava de uma forma apavorante. Gente, ela não tinha olhos. Eram dois buracos negros. E sua boca também aberta. Era anormalmente grande e escura. Mas igual filme de terror, meu Deus. Eu estava olhando para um espírito. Ana era horrível. E eu estava paralisada olhando aquilo. Eu tentava correr, eu não conseguia. Então, de uma forma muito rápida, ela já estava me olhando do vidro da janela da sala. E seus pés não estavam no chão. Sim, ela flutuava alguns centímetros do chão. Ana era horrível. Um demônio. Um ser trevoso. Com forma distorcida de criança. Nisso, o porteiro se aproximou e eu me virei para ele. Eu deveria estar também com cara de morta, né? Pois meu porteiro me segurou pelos ombros e imediatamente me afastou dali. Eu sentei na recepção, assim, tremendo muito. E o senhor Carlinhos me ofereceu água. Ana e queridos assombrados. Quando eu me acalmei, ele se sentou ao meu lado e, olhando nos meus olhos, disse Senhora, eu sei exatamente o que a senhora viu. Sem entender, continuei olhando para ele tipo de boca aberta. Ele, então, me contou que algumas vezes havia visto uma menina na sala daquele apartamento. Já tinha ouvido barulhos de... Adivinha do que? Barulhos do que? Bolinhas de gude. Sendo espalhadas por ali pelo apartamento. E passos de criança correndo pelo apartamento vizinho. Que ninguém conseguia morar ali por muito tempo. Por quê? Ninguém sabia. Ana, o prédio é antigo e foi recentemente reformado. Agora, o que era aquele espírito? Por que estava ali, exatamente naquele apartamento? Ani, queridos assombrados, eu subi para o meu apartamento e fui orar. Fazer o quê, né? Eu já sei que eu vou evitar passar de novo pela frente daquele apartamento pelo resto da vida. Bom, esse é o meu relato e a minha experiência sofrida pela segunda vez nesse prédio. O primeiro foi do quadro, lembram? Eu nem olho para o quadro de palhaço. E agora, um ser se passando por uma menina. O quadro é aquele que o... Tinha um quadro, aí começou a ter uns negócios, aí ela tipo quebrou o quadro, jogou o quadro no chão. Aí a... Ah, o que será que aconteceu com o quadro? Eu tipo, não sei. Ela tirou o quadro de lá. Mas daí substituíram por um quadro de palhaço agora? É isso? É esse relato? Ela falou, nem olho para o quadro de palhaço. E agora, um ser se passando por uma menina? Eu quero parecer de vocês. Com respeito, é claro. Então, deixem aí as suas opiniões. O que vocês acham que era? Era um demônio disfarçado de criança? Um espírito perturbado que tem ou assumiu a aparência de uma criança, sabe? Sei lá por quê. E por que está naquele apartamento? Por que ninguém fica ali? O que aconteceu, será, nesse apartamento? Por que aquilo foi atraído para lá ou ficado ali? O que será que aconteceu? Para ter essa coisa pesada aí. E as bolinhas de gude, senhor. Se alguém souber, por favor, me manda um e-mail aí me explicando. Eu esqueço, eu tenho que perguntar. Tenho que perguntar. Mas vamos para o próximo relato. Uma lápide nos separa. É uma moça que nos conta. Meu nome é fulana e esse é um relato meu. Contado sobre algumas... Contando, perdão. Contando sobre algumas coisas macabras que a minha amiga fez. Algo parecido já aconteceu com outra inscrita do canal. Então, eu decidi compartilhar. O que me intriga é como essas pessoas se relacionam com os falecidos. Mas vamos ao relato. Em fevereiro... Em fevereiro, na escola, essa minha amiga disse que havia se apaixonado por um rapaz falecido. Nós brincamos com a cara dela, né? Mas ela insistiu em levar a mim e outra amiga ao cemitério. Todas temos 17 anos. E essa minha amiga tem atitudes esquisitas, digamos. Ela vai ao cemitério sozinha à noite para... Fazer oração, entre aspas. O que seria fazer oração, entre aspas? Nem a minha avó tem coragem disso. Ela diz que os mortos conversam com ela. Bem, ao chegar lá, andamos muito até achar um túmulo que era todo azul, cheio de flores e de santinhos. Com uma igrejinha. Estava tudo limpinho e até com cheiro de perfume. E eu perguntei... Miga, faz quantos dias que esse boi morreu? Senhor! Claro que eu estava brincando, né? E ela respondeu... Ah, ele morreu em 1981. Eu olhei para ela e nossa amiga, né? E eu ficamos assim em choque. Perguntei quem havia limpado tudo aquilo. E ela disse... Fui eu mesma. Eu trouxe produtos de limpeza, perfume, pintei com a tinta que sobrou da obra, trouxe as flores e joguei perfume. E eu achava tudo aquilo um pouco macabro, bizarro, assustador. Olhei para dentro e vi um quadro na parede. Era um rapaz com cabelo nos olhos. Cabelo nos olhos, tipo assim, sabe? Era um rapaz com cabelo nos olhos, assim, roupas anos 80 mesmo. Disse a ela que eu estava ocupada e que eu precisava ir para casa. Ela nos acompanhou até a porta do cemitério, só que depois voltou para dentro do cemitério. A minha outra amiga e eu esperamos mais um pouco e entramos novamente, bem devagar, para ver o que a minha amiga fazia com aquele defunto. Por detrás de um túmulo, nós ouvimos a minha amiga conversar, rir e responder perguntas sozinha. Saímos correndo dali sem nem olhar para trás. Vamos para casa conversando sobre aquilo e pensamos em contar para a mãe dela. Mas decidimos não fazê-lo. Começamos a seguir as supostas visitas ao Gustavo. Quando uma não podia ir, a outra ia sozinha. Para fuçar o que a menina fazia lá no cemitério, isso? Numa dessas visitas, ela cantava músicas e falava sozinha. Não a víamos, mas escutávamos. Até que um dia ouvimos uma voz masculina e jovem pedindo para a minha amiga dançar. Quando fomos ver o que estava acontecendo, nós vimos a nossa amiga sair do chão sozinha, em posição de valsa, de um lado para o outro. Tipo o ano do filme do Gasparzinho? Eu, assim, eu não sabia nem o meu nome mais. A minha outra amiga não estava acreditando naquilo. Tipo, que diabos de marmota era aquela? Decidimos parar de seguir esses encontros dela. E a minha amiga não falou mais nada. Diz que havia chegado a hora dele ir embora. E aí ele foi. E ela se conformou. Nunca vimos algo assim na vida. Uma pessoa, tipo, sair voando. Levitar. Eu fiquei chocada. Foi uma coisa que, assim, marcou as nossas vidas. Gente, mas... Ela começou a dançar com o espírito e levitou também. Olha, eu não duvido de nada nesse mundo. Não duvido. Não vi, não estava lá. Não vou nem julgar. Vai que acontece mesmo. Gente, eu já vi tanta coisa. Coisa que materializa. Pessoas que materializam, né? Histórias, assim, que... Cara, eu não duvido que isso possa acontecer. Interessante. Tem vários casos, viu? De pessoas que se apaixonam por falecidos. Tem relatos aqui. O Matheus até falou. Tem uma mulher que ela vive casando, divorciando, separando, brigando com o marido, que é um espírito. Aí depois namora um vampiro. Uns negócinhos, sabe? Eu não lembro o nome dela, mas ela está sempre namorando com o espírito. Tem uns rolos com o espírito. Não basta ter com os vivos, com o espírito é a mesma coisa. Bom, próximo relato. O espírito bondoso de Paranapiacaba. É uma moça que nos conta. Olá, Aninha, Matheus e Assombrados. Eu espero que vocês estejam bem. O meu nome é Fulana. Eu conheci o canal através de uma amiga do trabalho. E desde então, sempre acompanho. Eu sou da Grande São Paulo. E o meu relato será sobre Paranapiacaba, um distrito de Santo André. No ano passado, eu fui pra lá com três amigas. Com três amigas. Meu amigo, seria isso, João. Não sei, meu João. E o marido de uma das minhas amigas. Já conhecíamos o lugar porque já havíamos ido outras vezes. Inclusive, no festival de inverno. Você deveria conhecer. É um lugar incrível. Olha, eu já estive em Paranapiacaba, acho que uma vez. Quando eu era criança, eu fui com os vizinhos meus, acho que pra um aniversário de alguém que morava por lá. Eu lembro de entrar lá de noite, subir, pra chegar na casa da pessoa que eu não conhecia. Mas eu lembro que era em Paranapiacaba e foi a única vez que eu fui. E depois eu nunca mais tive a chance, sei lá, nunca mais fui. Mas eu quero voltar, quero ir lá sim. Morei dez anos em Santo André e nunca fui pra Paranapiacaba, você acha? Mas ainda vou. Bom, fomos em um sábado pela manhã pra levar uma outra amiga que estava conosco e que não conhecia a cidade. Chegamos por volta das dez horas da manhã. Acho que é isso, né? Das dez horas. O tempo estava começando a nublar e pra quem conhece, existe neblina desde cedo em Paranapiacaba. Nós visitamos o museu, fomos à estação desativada e ao mirante. Almoçamos e como já não havia muito mais o que fazer, ficamos conversando e andando até que o marido da minha amiga sugeriu. Vamos na cachoeira? Era umas três da tarde e sendo a medrosa do grupo, eu não gosto de mato, acampamento, muito menos cachoeira. Mas o restante do grupo se animou e quis ir. O João ainda comentou que deveríamos ir logo, pois já já ia escurecer devido ao tempo nublado. Para quem não conhece Paranapiacaba, o melhor é ir com um guia, pois há muitos relatos de pessoas desaparecidas, onde o resgate leva dias para encontrar, por ser uma mata fechada e pertencente a Cubatão, litoral. Há muitos animais por lá também. E por ser uma mata fechada e pertencente a Cubatão, litoral, há muitos animais por lá, principalmente Jaguatirica. É um lugar lindo, onde a linha do trem que descia para Cubatão com café no século passado está desativada. Existem muitos túneis desativados, trilhos e serras perigosas, por isso o ideal é ir com um guia. No entanto, há poucos na cidade e nesse dia havia muita gente, então demoraria cerca de uma hora para um guia retornar. Eu já adorei a ideia e sugeri, ai, não tem guia, né? Vamos então tomar um açaí, tipo, esquece essa cachoeira e vamos tomar um açaí. Ai, ai. Mas a minha amiga, que não conhecia o lugar, queria ir de qualquer jeito. Então lá fomos nós sem guia mesmo. No início, havia muitos policiais por lá para evitar que pessoas teimosas como nós entrássemos na mata fechada sem um guia. Conseguimos entrar na mata andando e rindo, mas eu estava atenta a todos os lados com medo dos bichos. Quando nos deparamos com um túnel enorme, com trilhos enferrujados e muito escuro, logo na entrada alguém havia escrito, túnel dos mortos. Então vamos voltar? O que vocês acham? Vamos voltar? O marido da minha amiga quis entrar, mas nós não deixamos. Ele foi até um pouco à frente iluminando com a luz do celular e disse assim, ó, não tem nada não, dá para ir lá na frente, tem uma luz. Só me vem agora na cabeça a viagem de Shihiro. Eu não queria ir, já estava sentindo dor de cabeça e um aperto no coração. Eu falei para o João que eu não queria continuar e ele disse que ninguém iria, que voltaríamos porque a neblina já estava descendo. Mas você sabe, né, Ana? Quando a pessoa é teimosa, acaba se lascando. Então o marido da minha amiga, a amiga e a outra amiga, que não conhecia a cidade, entraram no túnel e foram andando. Disseram para esperarmos ali, pois iriam até o fim, para tirar fotos e então voltar. Já que estavam ali, não iriam perder a viagem. Ok, eu e o João sentamos numa pedra e esperamos. Ana passou uma hora e nada deles voltaram. Eu já estava agoniada, porque já era umas 5 da tarde. Já estava escurecendo e escurecendo rápido devido à neblina. De repente, ouvimos uma pessoa atrás de uma árvore nos observando. Eu já fiquei gelada de medo, achando que era um ladrão. Meu namorado levantou, ficou olhando e de repente esse homem saiu de trás da árvore, vestido com roupas de época, de trabalhador, sabe? E entrou no túnel, como se nem nos visse ali. O João me olhou, perguntou se eu também tinha visto aquilo. E eu respondi que sim. Quando ele ia gritar para eles saírem do túnel, porque já estava tarde, eles saíram correndo, dizendo para corrermos e não olharmos para trás. Meu Deus, eu já pensei que tinha alguém atrás deles, pois eu ouvi muitas histórias de assaltos por ali. O João me puxou pelo braço e corremos até a saída da trilha. Todo mundo sem fôlego. Paramos para respirar e quando a minha amiga olhou para trás, viu um homem andando tranquilamente com roupas normais. E ele disse, Calma, eu não vou fazer nada. Só vim dar um aviso para vocês. O túnel onde vocês estavam tem muita dor e sofrimento. Muitos trabalhadores pereceram ali construindo aqueles trilhos. Não tinham folga, nem descanso. Era como se fossem escravos. Há relatos de que muitos deles faleciam ali e o encarregado mandava colocá-los nas paredes do túnel e fechá-las com tijolos. Foi quando o marido da minha amiga, a mulher dele e a outra amiga disseram que no meio do túnel ouviram gritos e gemidos que pareciam vir das paredes. Mesmo assim, continuaram e estavam perto do fim do túnel já, onde há uma ponte desativada e muito perigosa, por sinal. Mas os alecrins queriam tirar foto. Mas nesse momento viram um homem com roupas de trabalhador de época, parecido com o que eu e meu namorado vimos. Só que ele não andava. Ele flutuava. Minha amiga gritou e correu. E os outros dois foram juntos saindo do túnel correndo. O homem que estava conosco ouviu o que aconteceu e disse que deveria ser algum trabalhador dizendo para saírem dali, pois existem muitos espíritos revoltados pela forma como faleceram. E aí o João perguntou, E você? O que você faz aqui? Você mora aqui? E o homem respondeu que era o cuidador da mata que avisava os policiais quando o grupo se perdiam ali. Ele nos disse para irmos embora, pois já estava muito escuro e não era bom ficar ali à noite, especialmente em época de quaresma. Foi aí que eu me liguei. Havia passado uma semana do carnaval. Ele disse que muitos espíritos rondam ali, bons e ruins. E que muitos dos desaparecimentos eram causados por esses espíritos ruins que se divertiam às custas das pessoas. Nessa hora eu lembrei da minha dor de cabeça e do aperto no coração, porque já vi muita coisa em época de quaresma e alguma coisa não deixou que eu entrasse nesse túnel. Agradecemos àquele senhor e estávamos descendo para sair da trilha. Quando olhamos para trás, ele simplesmente desapareceu. Ana, ele estava num local sem árvores, na saída da trilha. Não tinha como ele correr tanto assim e entrar na mata. Mesmo porque não há como alguém morar ali dentro. Olhamos e rapidamente corremos para o carro. Chegamos ao local do carro onde havia uma barraquinha e compramos água. O homem da barraquinha nos perguntou, E aí, gostaram daqui? Viram fantasmas? E riu. Minha amiga respondeu, Claro que vimos! Em tom de brincadeira. E ele falou, Eu vi vocês saindo da trilha sem guia. E pelas caras de vocês, viram mesmo. Cuidado! Ali é perigoso. O Zé do Brejo falou com vocês? E eu respondi, quem? E ele disse, o Zé do Brejo! Um homem que vaga por aí avisando grupos como o de vocês para não entrarem na mata sem um guia. E eu falei, Ah, sim! Um senhor muito educado. Ele nos contou uma história do túnel dos mortos. Como ele consegue morar ali na mata? Ele não tem medo? O homem da barraquinha riu de novo e falou, Morar? Moça, ali não tem como morar. É mata fechada. O Zé do Brejo é morto. Ele morreu faz uns 20 anos. Ele era morador da cidade vizinha e guia aqui em Paranapiacaba. Um dia, foi andar pela mata e passou mal. Encontraram ele uma semana depois, já em estado de decomposição. Então, ouvimos dois fantasmas, né? Aninha, conversamos com um morto! Como assim? Nessa hora, eu nem agradeci. Eu saí dali, entrei no carro. Meu namorado pagou a água e veio atrás. Olha, eu sempre vou a Paranapiacaba e nunca vi isso. Por isso o susto, sabe? Meus amigos vieram atrás e disseram que o homem da barraquinha pediu desculpas, dizendo que não era a intenção dele assustar, mas que isso era normal ali. Esse senhor dá sinais aos policiais quando alguém se perde, mas ele não faz mal a ninguém. Ele só fica ali na mata. Eu não sei, Ana, se ele faz isso porque faleceu na mata e avisava para não andar ali sem guia quando fazia a trilha, ou se ele não sabe que faleceu. Eu amo Paranapiacaba. Nunca imaginei que um dia isso iria acontecer comigo. Eu sei que ali há muitas lendas, muitos relatos, por ser a famosa Silent Hill brasileira. Porém, há coisas entre o céu e a terra que nossa vã filosofia não pode imaginar. Eu não duvido de nada. Acredito sim que ali é um lugar místico, é misterioso. Essa história ficou marcada. Já fomos outras vezes depois disso, mas não nos arriscamos mais a entrar na mata, nem com guia. Tem gente que diz que fomos loucos. Outros dizem que foi ilusão, que estávamos cansados e vimos coisas que não existem. Somente quem conhece a cidade sabe que ali é um lugar cheio de histórias. Obrigada por ler o relato. Um beijo pra você, obrigada. Interessante e bem colocado. Será que ele sabe que morreu? Ou ele faz um trabalho? Depois que ele morreu, ele faz um trabalho de caridade. Ele ajuda pra que outras pessoas não tenham o mesmo risco, não tenham o mesmo fim que ele teve, né? De entrar sem cuidado algum. Apesar que ele era guia, mas como estava sozinho, às vezes. Então, acho que não é bom que ninguém entre sozinho ou sem conhecimento ou sem guia ali, né? E, gente, ele avisa os policiais. Então, os policiais sempre devem ter contato com esse espírito aí. E ele conhece, porque ele falou que ele morreu há 20 anos, né? Então, todo mundo vê ele ali. E esse outro trabalhador... E, gente... Tem muita história para a Napa Acaba, né? E acho que por conta de tanta coisa que aconteceu, não sei o que ali, tem essa atividade. E a atmosfera dela, né? Já traz isso, que é essa neblina, esse estilinho meio europeu também, né? Então, traz umas coisas assim de assombrado. Lugar assombrado. Semperto. Muito legal. Assim, legal. Interessante. Interessante. Próximo relato, o amigo falecido. E é uma moça que nos conta. Olá, Ana e família assombrado. Eu venho contar algo intrigante que aconteceu comigo em 1996. E aí, quantos anos você tinha em 1996? Bom, eu consegui um emprego em uma empresa de ônibus de turismo, onde eu trabalhava lavando as capas das cadeiras dos ônibus. Nessa época, era bem comum usá-las. Havia muitos funcionários, como motoristas, cobradores de ônibus, mecânicos e seus auxiliares. Além do pessoal dos escritórios. E lá eu conheci o Augusto, que era primo do dono da empresa e trabalhava como auxiliar de manutenção dos veículos. Augusto era jovem, extrovertido, brincalhão e trabalhador. Nem parecia que era da família do dono. Eu trabalhei lá por um ano e meio, entre 1994 e o começo de 1996. Após sair de lá, continuei me comunicando com uma funcionária que virei amiga. De quem virei amiga. Cadê, cadê, cadê? A quem chamarei aqui de Solange. Bom, apesar de me dar bem com todos, só mantive contato com essa amiga. Oi, acabei de ver que minha calça rasgou. Agora estou rasgando ela inteira. Escutaram? Rasgou, rasgou bonito. Então, vou rasgar ela toda. Continuando aqui. Cadê? Só continuei em contato com a Solange. Apesar de me dar bem com todos, só mantive contato com ela. Ok. No final de 1996, eu resolvi visitar outra amiga. De quem eu não tinha notícias havia muito tempo. Deixa eu me esclarecer algo. Depois que fui desligada da empresa, no começo do ano, eu falei com a Solange poucas vezes. E já estava sem notícias dela fazia um bom tempo. Fui visitar essa outra amiga em um bairro distante de onde eu morava. Já preparada para passar o dia lá. Tudo combinado com essa amiga, claro. Já estava tudo combinado com essa amiga. Beleza. Bom, passei a manhã toda colocando as fofocas em dia. E na parte da tarde, ela me pediu um favor. Que eu fosse à casa da prima dela. Que era ali perto. Pegar alguns esmaltes para fazermos as unhas. E eu fui. Era mais ou menos uma meia... Era mais ou menos... Uma e meia da tarde. Saí e passei em frente a uma pequena mercearia. Onde vi o Augusto encostado na coluna do Alpendre. Olhando e sorrindo para mim. Ele usava o mesmo jaleco azul escuro da empresa de ônibus. E ao lado dele estava estacionado um caminhão baú. Eu fiquei tão feliz ao vê-lo e falei com ele. Mas ele apenas sorria para mim. Eu disse que ia pegar algo e voltaria logo para conversarmos. E ele concordou com a cabeça. Corri. Peguei os esmaltes. E quando voltei... Não havia mais ninguém ali. Nem o Augusto. Nem o caminhão. E a mercearia estava fechada. Eu fiquei intrigada. Me perguntando o que o Augusto estava fazendo ali. E de onde vinha aquele caminhão. Que não pertencia à empresa. Ao menos não que eu soubesse. Aí me dei conta de que realmente eu não tinha visto mais ninguém. Além do Augusto. Bom, no dia seguinte. Peguei meu cartão telefônico. Quem lembra aí dos cartões telefônicos. Fui ao orelhão. E liguei para a empresa. Pedindo para falar com a Solange. Quando ela atendeu. Já fui dizendo. Você não sabe quem eu vi ontem à tarde no bairro tal. E ela respondeu. Quem? E eu disse. O Augusto. E esperei uma resposta. Mas houve um silêncio. As unidades do cartão telefônico estavam acabando. E finalmente ela falou. Fulana. O Augusto não está mais entre nós. E eu respondi. Bem que eu desconfiei. Pois ele estava próximo a um caminhão baú. E usando o jaleco azul da empresa. Eu falei com ele. Ele sorriu para mim. Pedi para ele esperar. Pois eu estava indo pegar esmaltes. E logo retornaria para conversarmos. E ele concordou. Mas quando eu voltei. Ele e o caminhão tinham sumido. Aí eu expliquei tudo o que aconteceu. E ela vendo que eu não tinha entendido o que ela quis dizer. Reforçou que ele havia morrido há cerca de seis meses atrás. Ele havia morrido há seis meses atrás. Aí eu fiquei assim passada. Como ele havia morrido se no dia anterior eu o vi. Eu falei com ele. Ela explicou que ele saiu da empresa para trabalhar em outra. Como motorista de caminhão baú. Fazendo entregas de alimentos e outros produtos. Em mercadinhos, mercearias, supermercados, etc. Um dia durante o trabalho ele sofreu um acidente. O caminhão bateu em um outro veículo. E apesar de estar usando o cinto de segurança. Com o impacto. Ele acabou quebrando o pescoço. Tudo fazia sentido agora. Ele não abriu a boca para falar comigo. Ele apenas sorria. O caminhão baú estava próximo a ele na mercearia. A ausência de homens descarregando a mercadoria. O horário diferente do movimento da mercearia que estava fechada. Tanto eu quanto a Solange. Ficamos sem saber o que dizer. Passado um tempo me perguntei por que ele apareceu para mim. Já que nem éramos tão amigos assim. Eu fiquei triste. Mas fazer o que né? Que ele esteja em paz. E é isso. Comentem bastante. Pois toda explicação é válida. Um beijo para você. Obrigada. Existe muito isso. Da pessoa que quando não sabe. Que a outra faleceu. Parece que é mais fácil dela ver. Eu não sei se ele está por ali mesmo. Ou se foi. Porque. O caminhão também era um fantasma. Foi uma projeção. Que ele fez ali para você. Por que também né? Para você. Não sei. Você teve a facilidade de vê-lo ali. Ficam as questões. Mas. Isso acontece. Eu já vi bastante relatos desse tipo assim. E agora vamos para o próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje. Que é este daqui. Os elevadores do além. Outra dimensão. É uma moça que nos conta. Olá Ana, família e comunidade dos assombrados. O meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana. E hoje eu vou contar algo que o meu filho mais velho, Christopher, nos contou recentemente. É algo que ocorreu em sua antiga escola, há quase 10 anos. O Christopher agora é adolescente e nos revelou há alguns meses algo que marcou sua infância escolar. Confesso que eu fiquei bem surpresa, pois ele nunca havia nos contado ou mencionado isso antes. Entendi que era um grande segredo pedido pelas professoras. Que ele guardou as sete chaves e acabou esquecendo de nos contar. O fenômeno ocorria nas salas de aula 6 e 7. Que deixava todas as crianças assim de olhos arregalados, assustadas mesmo. E as professoras desconcertadas, tentando disfarçar. Era impossível ignorar o que acontecia nessas duas salas de aula. O fenômeno consistia em barulhos vindos das salas de aula 6 e 7, que eram vizinhas. Os sons lembravam um prédio com grande circulação de pessoas. Era gente falando, gente andando de salto alto, chamando elevadores que faziam sons ao serem chamados, ou chegarem aos andares. Ou chegarem aos andares. E o barulho alto dos motores dos elevadores subindo e descendo. Era como se houvesse um grande centro comercial entre as paredes que dividiam essas duas salas. No entanto, dentro da nossa lógica, o que se deveria ouvir eram apenas os alunos tendo aula. Ah, então não existia elevador. Era o barulho disso só. Interessante. Os alunos da sala 7 ouviam os barulhos de elevadores e grande circulação de pessoas como se os sons viessem da sala 6, onde o Christopher estudava em 2015. No ano seguinte, ele estudou na sala 7, e os sons pareciam vir da sala 6. Às vezes, os sons dos elevadores e das pessoas eram tão altos e nítidos, que as professoras colocavam música no rádio e inventavam brincadeiras para disfarçar. Ele lembra de ouvir esses fenômenos sonoros por pelo menos dois anos letivos seguidos, de forma inquietante, diariamente, a ponto de atrapalhar as aulas muitas vezes, entre 2015 e 2016. Quando se colocava o ouvido na parede, era claro que os barulhos não eram dessa realidade. Ou então eram tão altos que nem precisava colocar o ouvido na parede. Ele descreveu o som de um prédio com elevadores subindo e descendo, apitos eletrônicos, quando o elevador chegava ao andar ou era chamado, grande circulação de pessoas apressadas falando, andando de salto alto, motores dos elevadores, essas coisas. O certo seria ouvir os alunos tendo suas aulas, né? No máximo, uma bagunça ali de crianças dentro da sala de aula. Salientando que nas proximidades da escola não existe qualquer prédio de grande circulação de pessoas, nem comercial e nem residencial. O meu filho mais novo estuda na mesma escola, mas nunca mencionou nada a respeito. Eu acho que esse evento não ocorre mais. A propósito, onde estão essas salas de aula? Morava um amigo meu, nos anos 70 e 80. No terreno, antes, ficava a casa dele e uma oficina mecânica do pai. A oficina ficava exatamente onde estão essas duas salas de aula. O que afasta a hipótese de energia residual. Se não, seria o barulho da fábrica, vamos dizer assim. Realmente, parece que as realidades ou dimensões estão se cruzando com cada vez mais frequência. Talvez por mudanças nos campos eletromagnéticos do nosso planeta. O que você acha? Então, eu não sei se está se intensificando ou se os relatos estão ficando mais... As pessoas estão relatando mais isso. E sempre aconteceu. Porque agora a gente tem internet. Então, hoje a gente sabe de coisas que aconteceram em outros países, em outros estados. Assim, rapidinho. É só um contar lá, um contar aqui, um contar aqui. Eu já conto pra todo mundo. E a gente já fica sabendo de tudo. E a outra escuta lá e fala, também aconteceu comigo. E não sei o que. Tanto que isso daí aconteceu lá em 70, 70, 80, em 90... Peraí, quando que foi? Ou foi agora? Eu estou confundindo os relatos. Nos contou recentemente o que ocorreu na antiga escola. Há 10 anos. Tá? Então. Aí que eu não... Se sempre ocorreu isso e agora se tem mais relatos ou acesso a essas informações do que antes. Antes, às vezes, as pessoas até tinham suas experiências, mas não só ia contando pra todo mundo. E se contasse também, eu não chegava muito longe porque não tinha internet. Mas achei muito interessante ir pensar também que existem relatos de pessoas que escutam. Em outro lugar, na parede, já ouvi no chão, no travesseiro. Existem relatos aqui. Tem um que o menino, ele colocava o ouvido no chão da casa e ele ouvia pessoas conversando. E assim, era chão, terra embaixo. Não era um prédio. Onde no apartamento você botava o ouvido no chão, escutava o apartamento de baixo. Não. Casa, terra. Chão, piso e depois embaixo é terra e nada mais, sabe? E ele botava o ouvido ali e escutava. Escutava a gente falando. Tem, eu acho, que esse daí que escutava na parede também, um outro relato. Tem um que botava o ouvido no travesseiro e ouvia também coisas. Eu não vou lembrar dos relatos agora, os títulos, essas coisas. Se alguém lembrar, deixa aqui nos comentários, porque eu acho muito interessante. E, meu, como que todo mundo presenciava isso? Vinha da parede. Então, será que coexistindo ali junto, né? Coexistindo com a escola, existia um prédio empresarial, sei lá, uma empresa, uma outra coisa? Será que lá no prédio eles escutavam as crianças e tinham a mesma experiência? Gente, será que os universos se entrelaçam assim? Será que agora, assim, aqui, tem outra coisa acontecendo? Outras pessoas passando? Mas que tá tudo certinho, entendeu? Agora, se der um problema aí, não sei por que cargas d'água, dá um problema que a gente escuta o lado de lá. Ou que, de repente, às vezes até você fala, ai, sim, tinha aquele calafrio. Ai, fala, um anjo passou. Ou é espírito que tá perto. Se não for espírito e nem anjo. E se for alguém que tá vivendo do lado de lá, numa outra dimensão, que passou, assim, e aí deu um negócio, um bug, assim, e se sentiu. E não era pra sentir. E aquele espírito que, às vezes, você acha que é espírito, mas, na verdade, é uma pessoa que não tá morta, mas vivendo em outra dimensão. Junto ali, não é? E um barulho que você escuta, você, às vezes, acha que é um fantasma e, na verdade, é alguma coisa mexendo em alguma coisa, não é outra realidade. E são as realidades que se cruzam e não são tudo obra de fantasma ou demônio, sei lá. Hum? Pode ser. Eu acho que tudo existe. Existem todas essas possibilidades e tudo isso pode acontecer. O que vocês acham? Deixem os seus relatos. Alguém já passou por uma experiência parecida, esse negócio de escutar coisa na parede? Tem relato também da pessoa que ela olhou pra parede e viu, tipo, abriu um buraco, assim, e ela viu uma família do outro lado, tipo, na parede, vivendo ali. Não sei, não sei, gente. É muita coisa estranha que a gente ainda não sabe explicar. Ainda. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se tem alguma história, conta pra gente. Envie o seu relato. Pra relatos, arroba, assombrado, ponto com, ponto br, ok? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.